Bom dia, sou a Maitê, esse aqui é o Pajé Saí, aldeia Camanau, Cruzeiro do Sul, Acre e nós vamos falar um pouquinho sobre as medicinas que vêm da floresta, medicinas ancestrais que a ancestralidade dos Nuquecuim trouxeram debaixo da terra. A primeira que a gente vai falar é sobre o Rapé, queria que você começasse falando Pajé um pouquinho Boa tarde, mais uma vez, vou falar um pouquinho a história do povo Nuquecuim, onde eles acharam esse Rapé. Então o povo Nuquecuim surgiu debaixo da terra e o capimio de areia mandou sair caminhando na beira do rio. Aí nesse rio, caminhando, cantando, o capimio de areia ensinaram um povo Nuquecuim e se medicina, que se chama Rombã. Então o capimio de areia, baixou um pé de Rombã, mandou secar e mandou bater. Aí virou um pó, chama Rombã. O que tem no rapé? O que tem no Rombã? O Rumipotô, na verdade, é o povo no Picoim. O Capinho de Areia falou pra ele, o Rapé, na época, antigamente, nosso povo, nossos jovens não usavam a Rumipotô. E é muito sagrado, só os pajés que usavam a Rumipotô, porque a Rumipotô é uma poderosa e importante para o pajé usar, fazer a cura durante o trabalho. A medicina que serve pra te dar conexão com o grande espírito, a conexão com a floresta. Então, a Rumipotô, conectado assim, a força da floresta, ela puxa a força da serpente, então ela traz aquela força pra ajudar a cura. A cura que ele tá falando é a cura do pajé, porque o pajé, ele é o doutor da aldeia. A aldeia não tem médico, o médico é o pajé. Então, durante os trabalhos com outra medicina, que nós vamos falar posteriormente, que é a ayahuasca, ela dá a força, ela dá o entendimento. Junto com o Rumipotô, o pajé consegue visualizar qual é o problema do paciente. Então, ele recebe da floresta o rezo certo pra curar a doença, pra curar o mau espírito, pra afastar o mau espírito e trazer a cura, o que ele tá dizendo da cura. O Rumipotô, ele não é só o tabaco, né? Só o tabaco são aqueles rapés de latinha que vende na farmácia, que não é rapé indígena, não tem a força da floresta. O Rumipotô que a gente utiliza, indígena utiliza, ele é feito a partir de cinzas de árvores medicinais, misturado com o tabaco. A cinza, a branca, tudo filtrado, a gente filtra mais de três vezes o rapé. Então, tem um rapé muito fino e muito forte. Agora, vamos explicar o que é, porque tem gente que não sabe, pajé. Esse aqui, ó. Aqui tem o rapé aqui dentro. E esse aqui é um auto-aplicador. Põe o rapé na mão, carrega com o auto-aplicador e sopra. É isso aí. Como isso. Você quer que eu tome um rapé? Vou segurar aqui. Fala pra gente, pajé. A partir de que momento que os jovens começaram a tomar a tecunha? Por que que começou a tomar a tecunha? O jovem. O jovem no Cicuim começou usando esse rapé. Era só para os pajé. Ele utiliza pra ajudar o pajé. O pajé precisa Apoio A força Para fortalecer Mais Na cultura Só os pajés que o utilizam Na verdade Os jovens Iriam também Fortalecer Trabalhando No espiritualmente E também precisa Ajudar o pajé Porque a doença Você vai aumentando, né? Isso também E só um pajé Só três pajés Para curar toda a aldeia Não estava suficiente Precisa dar vida Não é uma medicina fraca É uma medicina muito forte Tem que ser utilizada na floresta Não é bom ser utilizada em apartamento Porque ela traz essa força da floresta E você estando na floresta Você recebe A floresta E O que mais? Fala mais Para você que eu venci Sobre o rapé Rapé Também Ela recebe Força da natureza Dentro Do raiz Que vem Através da Serpente Então Ela é conectada A força Da serpente Que é Conectada Com Essa força E o jovem Também recebe Essa força Para trazer Mais alegria E mais cura E mais sabedoria E mais sabedoria Sabedoria Do ser A gente aprende Sobre nós O que nós somos O que estamos fazendo aqui Qual é a nossa missão Ensina Sobre o que está À nossa volta Dar mais consciência Da natureza Mais consciência Do que há de ser feito Na humanidade Porque a humanidade Ela está perdida E a cura da humanidade Ela está na floresta Sem a floresta Ninguém sobrevive E o rapé Ele traz Essa consciência Quando a pessoa Toma o rapé Muda Eu tive Muitas experiências A gente aplicou Rapé em pessoas De primeira vez Aqui Bem aqui No nosso espaço E na aldeia também Onde as pessoas falam Que depois do rapé Mudou A pessoa mudou Não mudou De uma forma Que fica louca Muda de uma forma Que Eu vou contar A experiência do Pedro Que veio aqui Tomar com a gente Pela primeira vez Ele tem Acho que 17 anos Ele agradeceu muito Ele falou Maitê Agora Eu sei quem eu sou Isso é muito profundo É muito profundo É É um momento De você Soprar Eu vou falar Do sopro O sopro Ele é muito importante Não é qualquer pessoa Que pode soprar o rapé Você primeiro Tem que ter uma conexão Você tem que ter a sabedoria Para soprar o rapé Porque além da força Que tem a medicina Em todo o seu preparo Que depois eu vou mostrar Para vocês um pouco Do preparo Ou já mostrei Quando o pajé Sopra o rapé Ele está soprando Toda a força Que ele tem Ele está soprando Toda a sabedoria Que ele aprendeu Tomando Ayahuasca Toda semana Na aldeia Toda semana Eles se reúnem No Kupishawa Para tomar medicina Da Ayahuasca A gente vai falar agora Também da Ayahuasca Fala da Ayahuasca A Ayahuasca O Ni O Ni O Ni Que chama O Ni Nós chama Então Sobre o Ni Sobre o Ni O Ni Ela também Aprendemos Através Do Capinho Tchari Todas as medicinas Que nós temos Existe na floresta O ensinado Que o Capinho Tchari O povo tem O povo aprendeu Sobre o Ni Também A nossa história Desde o surgimento O Ni Também Para só Para os pajés Naquela época Antigamente Só os pajés Que tomavam E o povo todo Se reunia junto Mas estava todo Unido Sem tomar Esse Ayahuasca O povo Ficava alegre Então Na verdade O Ni Também Ela Prejudica Na saúde Por que? Por que Prejudica Na saúde? Porque O pajé Cura Nessa força Nessa força Quando toma Primeiro tem que Preparar E Preparado Com o pajé Esse O Ni É muito Forte Então O Ni Quando jovens Toma Ela Assim fica Trabalho Na visão Trabalho Na pesca Quando tomar o Ni Dorme bastante Todo mundo Reuniram Para fazer Aquela Coisa importante Para o pajé Naquela época O nosso governo Era o pajé Ele mandava Esse grupo Muitas famílias Que existiam Naquela época Então O Ni Serve para Usar Assim Na cura Quando toma o Ni O pajé Cura Essa doença Então Trabalho Assim No espírito É muito importante A gente vê A admiração Faz o trabalho Então O paciente Melhora Fica bom Então É nosso médico Era o pajé Até existe o pajé Eu vou pausar um pouco Porque eu preciso Assuar o nariz Quando a gente toma o rapé Aí sai a limpeza Vou pausar Como eu estava dizendo Como estávamos dizendo A ayahuasca Ela é um cipó É um cipó Muito sagrado Que tem Na aldeia Você sabe Como que Surgiu Como que começou A fabricar o Ni Ou. 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 Então conta pra gente como que foi que começou a fazer o Ni A preparação do Ni é um cipó, corta e tem que fazer o Ni bem preparado Tem que ser unido, ficar alegre na hora da preparação Se não o Ni fica bravo Todo mundo vomita, quando toma não fica alegre Então tem que ser unido Então o Ni é só com kawá Kawá é chacruna né Folha de chacruna Então coloca em uma panela com a folha Quando ferver espera secar um pouquinho Na época não esperava secar um pouquinho Quando ferver espera 30 minutinhos Ela pode tirar Então assim fica mais forte Então hoje a preparação fica mais forte Então quando ferver uma hora, duas horas O Ni vai ficar forte O cipó a gente bate nele Pega um pedaço de madeira E fica batendo no cipó Até ele ficar aberto né Pra pôr na panela Aí põe uma panela bem grande Junto com a chacrona E faz o Ni A pergunta que eu te fiz para a gente foi Como que os ancestrais descobriram Kukai É uma pergunta difícil Como que descobriu que Como que Ditomai, Ayahuasca né Kukakami, mamai Esse Kukakami 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 Aí aparece uma doença dos pacientes, né, então é assim os pajé ficam e o pajé vira um animais para ver uma doença, é assim a doença aparece. Esse serpente vira cobra, vira jacaré, esse espírito para ver a doença na terra vira cobra, para ver a doença que tem na água vira jacaré. E no céu também existem vários espíritos maus, então esse espírito vira uma gavião real, para ver a doença que tem no céu. Então esse espírito vira vários animais, assim que o pajé descobre as doenças. E descobre as medicinas também. Através dos animais, os espíritos dos animais, certo. O que é a Ayahuasca? Porque eu estou fazendo esse vídeo para explicar para as pessoas que não conhecem. Eu vou dizer sobre a Ayahuasca, é, a maioria dos brancos também acham que o ni é droga. O ni não é droga. O ni é, só vem da força, da natureza. Só preparado com a folha. A folha da chacrona, ela tem um pouco de DMT, que é isso que traz a miração. E por conta disso, alguns nahuas, que é o branco, não indígena, falam mal da medicina, falam que deixa doido. Isso é mentira em partes, porque ela abre a consciência, ela expande a consciência. Então, é o que nós estamos falando. Se a pessoa não tem sabedoria, se ela não tem conhecimento e toma a Ayahuasca, vai fazer mal. Porque a Ayahuasca é uma medicina muito forte. A Ayahuasca, já diz tudo, é uma medicina. Então, ela tem que ser servida pelo xamã, pelo pajé. Porque o pajé, ele recebeu essa sabedoria de servir essa medicina. Então, é muito sério, né? As pessoas não podem simplesmente servir a Ayahuasca, sem ter essa força de cura. Porque, às vezes, a pessoa tem um espírito mau, que está com ela, e toma a Ayahuasca. Então, esse espírito mau, ele vai atacar. E se o pajé não está junto, que sabe tirar esse mau espírito, A pessoa vai passar muito mal. E a pessoa pode até morrer. Então, é muito sério. Assim como o cambo, né? Se as pessoas pesquisam no Google sobre o cambo, Vai aparecer todos os benefícios do cambo. Mas, ao mesmo tempo, vai aparecer uma matéria da Globo, Falando que teve gente que morreu com o cambo. Isso, infelizmente, está sendo comum, né? Tem gente que morre com o cambo. Por quê? Porque quem serve o cambo nunca conheceu o indígena. Está fazendo isso por dinheiro. Descobre uma maneira de comprar o cambo, Serve o cambo para a pessoa, sem ter o conhecimento. Então, se aplica uma dose maior do que a pessoa pode receber, E não sabe controlar essa força, Não sabe rezar para acalmar essa força, Já aconteceu de pessoas morrerem, né? Então, é muito sério. É muito sério mesmo. Tem pessoas... Quando a pessoa tem problema no coração, por exemplo, Não pode receber muito cambo, é um ponto de cambo, né? Porque o cambo, ele acelera. Ele entra em contato com o sistema imunológico inteiro do nosso corpo, E encontra o problema e faz a cura, né? Ele cura não somente problemas que tem no nosso corpo, Como diabetes. Eu posso escrever uma lista aqui para vocês, Do que cura o cambo. Ele também cura depressão, vícios, Que é uma coisa muito importante, né? Pessoas com vício em alcoolismo, em tabagismo. O cambo, ele cura. Ele traz essa consciência. O cambo, ele é a vacina do sapo, da floresta. Fala como que vocês descobriram o cambo. Sobre o cambo, no cuicuim, Nos cobriram, Através do capinho-te-are também. Foi ele que ensinou para nós. A medicina do cambo, É... No caminho, Capinho-te-are, Nosso Deus. Ele achou o cambo, Mandou o jovem, Tirar a secreção do cambo. Põe na palheta, E mandou, Para tomar cambo. Então, O capinho-te-are, Mandou, Para usar, Durante, Nossos, Vieram, Nossos antigamente, Só para os jovens, Para ficar mais forte. O cambo também, É... Qualquer um que aplica. Só os pajé, Bons caçadores, É... Bons trabalhadores. Então, Essas pessoas, Que aplicavam, O cambo, No jovem. Tem uma história, Que me contaram, Que antigamente, Na aldeia, Tinha muita gente morrendo de diarreia. Então, Durante uma toma de ayahuasca, Um pajé, Sabe o nome do pajé? Touvi. O pajé Touvi, Ele recebeu, É... Esse... Esse ensinamento, Né? Sobre o cambo. Ele viu, Durante a miração, Que tinha, Um sapo, Que cantava, Durante a chuva, Que ele tem, Essa secreção, Que ia curar a aldeia, Que cura a aldeia. Então, Foi assim, Que ele foi lá, Ele pegou, O sapo, Não machuca o sapo, Né? Pega o sapo na mão, E passa, É... Encosta uma madeira, Nas costas dele, E daí a madeira, Fica com o veneno dele. Então, Aí ele aplicou, Em si mesmo, E se curou. Então, A partir daí, Começou a aplicar, Em todos, E todos pararam, De morrer. Né? A cura chegou, Na aldeia. E hoje em dia, O cambo, Ele é muito comum, Principalmente, Fora do Brasil, Né? Nos Estados Unidos, Na Europa, Muitas pessoas, Aplicam o cambo, Inclusive, Tem, Cursos, Nos Estados Unidos, Que ensinam, A aplicar o cambo. Porém, Uma coisa triste, É que esses cursos, Não tem nenhum indígena. É branco, Ensinando para branco, Como que aplica o cambo. Então, Por isso que a gente está aqui, Fazendo convite, Para todos vocês, Vocês que aplicam o cambo, Para vir aqui, Receber do pajé, Para aprender, Como que, A aldeia, Aplica o cambo. Né? O cambo da aldeia, Ele é mais forte. Né? Como que é que a gente aplica? Tem uma titica, Um pedaço de madeira. Fala aí. Conta. É, Para aplicar o cambo, É, Não é, Qualquer maneira. Pega uma titica, Um pedaço de titica, Queima, Queima, Na ponta, E queima, A pele da pessoa. A pele da pessoa. Mulher na perna. Mulher na perna, E homem no braço. No braço, E na barriga. Somente aí, Não pode aplicar na orelha, Não pode aplicar nas costas. Né? A cultura ancestral, De quem descobriu a medicina, É assim, Mulher na perna, Homem no braço, Na barriga. Não é brincadeira. Não é para aplicar em pontos de acupuntura. Então, É, A maioria das pessoas, Não indígenas, Eles aplicam, Em qualquer campo. Pode ser na costa, É, No bingo da mulher, Cambo, Não pode aplicar, Em qualquer maneira. Então, Esse, Não indígena, Não tem, Experiência de cabô, É, Não receberam, A força, A força, As estragens do cabô, Pra você, Ver, Conhecer, Entender, É, É bom que você, E ir na aldeia, Como que, Aplica o cabô, Tem que fazer, Precisa fazer a dieta, Também, Tem dieta do cabô, Tem dieta do, Falou em, Unir, Tem dieta do, O meu potô, É, Os jovens, Quando tomar o cabô, É, Não é, 30, 50 pontos, É, Pra receber, A boa cura, Na sorte, Tomar vacine, 100, 200, 300 pontos, Por aí, Pra ser bom caçador, Faz os furos, E aí, Pega o sapo mesmo, E passa o sapo assim, Passa o sapo no corpo, Da pessoa, E também, É, Tira a panema, Dá saúde, Panema é a preguiça, Preguiça, Então, É, Então, Esse jovem, Desmaia, Tomar, Muito ponto de cabô, Desmaia de uma vez, Passa, Duas, Três horas, E levanta, Cabô, Não mata, Nunca matou na história, Ninguém, Não conta essa história, Cabô, Matou gente, Gente indígena, Nunca matou indígena, Nunca, Nunca, Então, É, Esse medicina, É muito forte também, É, O nosso povo, Já, Vieram com isso, Por isso, Nós estamos, Usando, É, Diretamente, Na aldeia, Todas, Sexta-feira, Final de semana, Sábado, Toma, Esse medicina, Para manter a força, Né, Para, O cambo, Continuar protegendo, Ele, Ele limpa, Fortalece, E, Protege, Então, Indígena, Não tem vacina, Do branco, É a vacina, Do cambo, Então, Através, Dessa medicina, Três medicina, Nosso povo, Que está usando, É, Como, O necambor, Através, Dessa medicina, É, Hoje, Mais falado, A, Pandemia, Através, Dessa medicina, O povo, Nocicuim, Levou nenhum, De, Coronavírus, Que chama, Então, Graças a Deus, Com essa medicina, Nesse povo, Fico mais forte, Todo, Unido, Fazia a limpeza, Fazia, Igual a rezo, E através do rezo do pajé, O padre Mia, Passou, Graças a Deus, Sim, O povo, Nocicuim, É, Grande guardião, Das medicinas, Principalmente, A medicina do cambo, Eu estava falando, Do sopro, A importância, Do sopro, A importância, Da intenção, Do sopro, Então, Como era uma medicina, Só do pajé, Pajé é o guardião, Pajé sabe soprar, Pajé sabe colocar, A energia correta, Da medicina, Porque a medicina, Por si só, Ela tem a força dela, O rumã, O cambo, E o rumã, Mas a intenção, Quando a gente, Recebe, E quando a gente, Sopra, É muito importante, O cambo, Por exemplo, Você tem que estar muito grato, Quando está recebendo, Todos, Você tem que estar muito grato, Nada é fácil, Nessa vida, É difícil, Você receber o cambo, Você vai fazer uma limpeza, Mas quando o cambo, Chega a força dele, Tem que agradecer, Que ele está aí, Não pode achar ruim, Que ele está fazendo a cura, Porque senão, Vai ser mais difícil, Tem que agradecer, Quando a gente toma o cambo, A gente toma muita água, Na aldeia, Toma caissuma, O que que é a caissuma, Para a gente? Caissuma macho, É, Feito de mandioca, A bebida, A bebida, Esse bebida também, É, Vem através da, Capinho de areia, Que ensinou, Para nós, Que, Sem bebida, Essa bebida, Tradicional, Para, Alimentar, O nosso povo, Essa bebida, Muito importante, Serve para tomar, Cabo, Serve para tomar, Na, Assim na roda, Né, É, Quando, O povo, Junta, Os jovens, Os pajés, Formava dois grupos, Ali, É, Grupo dos jovens, Ali, Aqui, É o grupo, Do pajé, Então, Esse bebida, É mais importante, Para nós, Como que a gente, Toma, É, Ele, Dali, Ele reúne, Para, Fazer, Uma, Por exemplo, É, O pajé, Senta, Com esses jovens, Vai lá, Nesse grupo, Para fazer, Nosso serviço, Agendar, O que, Nós vamos fazer, Amanhã, Tem, Vários, Agendas, Para dividir, O grupo, E, Ele, Respeitava, Esse país, Mais respeitado, Então, Eu, O pajé, Manda, Fazer, Aquilo, Ele, Já vai, Não custa, Nem um minuto, O pajé, Máxima autoridade, Sim, Sim, Então, É, Nesse reunião, Ele, Puxava, Esse bebida, Máxima, Para reunir, Junto, Então, Todos se reúnem, Normalmente, Em um círculo, Com, Se ir aceso, Ao fogo, Né, Então, O pajé, Ele reza na medicina, Mas, É tudo baseado no rezo, Né, Tem muito rezo, Rezos ancestrais, Então, Aí serve a medicina, Para todos que estão presentes, E, Tem um momento de concentração, Ficam todos em silêncio, Para que a medicina, Possa, Despertar em cada um, Então, Assim começam os rezos, Sem, Sem instrumento, Né, Os rezos, Do pajé, Para trazer essa cura, Hoje em dia, Né, Que os jovens tomam também, Que agora chegou os instrumentos, Né, E com a medicina, A gente aprende, As músicas, Aprende, A trazer alegria, Através da música, Quando, O Tchaná, Que é o cantor, Ele, Ele toma medicina, Ele recebe os cantos da floresta, Assim como o pajé, E, A música, Ela traz a cura, Né, Para todos que estão presentes, Com a música, A cura, Ela é feita, Mais alguma coisa? Acho que não, Tá certo, Auxaos, Auxaos, Muita cura, Puxa, Auxaos,